Oi, Ciarla. Pois é, olha, a questão da vacinação. Muita gente já perguntando sobre o cronograma de vacinação para amanhã, né? Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou o cronograma para amanhã, mas a gente, claro, segue acompanhando e assim que a gente tiver novas informações, a gente vai estar divulgando no nosso feed, como a gente sempre vem fazendo, né? Mas no momento, ainda não foi divulgado o cronograma de como vai ser, quais são as pessoas que serão vacinadas amanhã. Mas a gente pode falar um pouco sobre como foi a vacinação hoje na cidade, né? Hoje foi voltada a vacinação para os adolescentes de 13 anos, há 17 anos, né? Meninos, e teve também a repescagem para as maiores de 18 anos, né? As pessoas maiores de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina. E aí, Ciarla, principalmente em questão da vacinação dessas pessoas de 18 anos, teve bastante procura, né? Vem tendo bastante procura porque muitas pessoas ainda não receberam a aplicação da primeira dose. E aí, quando tem essa repescagem, acaba tendo uma procura muito grande. E aí, por causa disso, um dos pontos de vacinação destinada para esse público, maior de 18 anos, acabou ficando bastante lotado hoje, que foi o ponto que fica ali na Rua Lagoas, né? E, por causa disso, o outro ponto de vacinação estava bem vazio, o outro ponto de vacinação voltada para esse público. A Secretaria de Saúde, inclusive, chegou a divulgar uma outra postagem, né? Dizendo que o outro ponto de vacinação, que fica ali na Avenida Pedro Neiva de Santana, estava bem vazio e pedindo para que as pessoas fossem até esse local para receber a aplicação da primeira dose, para até mesmo evitar o grande fluxo de gente, né? na aglomeração, no outro ponto de vacinação. E aí, a gente vai seguir acompanhando, mais uma vez, lembrando que a gente sempre posta no feed, sempre que recebe cronogramas de vacinação, mas até o momento, a gente não tem a informação de qual vai ser o público que vai ser vacinado amanhã. É isso mesmo, Valéria. A gente também traz outras informações para o pessoal de casa a respeito da vacinação de segunda dose. Pessoal, a vacinação de segunda dose também está seguindo na cidade. Para as grávidas e puérpras, hoje, aconteceu na loja maçônica Tupinambá Valente e também para o público geral, aconteceu na Associação Médica. A gente sempre deixa esse alerta para você que tomou a primeira dose, é muito importante retornar para tomar a segunda dose. Daqui a pouco, a gente vai trazer mais detalhes sobre a vacinação de amanhã. Vocês perguntam sempre para a gente aqui no Imperatriz Online, a gente sempre traz essas informações para você, seja nos jornais, no feed, seja também no nosso site imperatriz.online, que é para você ficar sabendo dessas informações. O pessoal está procurando e isso é muito importante, porque a gente só vai sair dessa situação de pandemia, de Covid-19, se nós tomarmos a nossa vacinação. E precisa ser o fluxo completo, nós temos que completar a imunização com a primeira e com a segunda dose. E se vier uma terceira dose, que ela seja muito bem-vinda, porque nós aqui estamos preparados para receber. E a gente espera que você que nos acampanha também esteja preparado aqui na nossa cidade ou em outras cidades que vocês estão. Imperatriz Online E a gente espera que você que nos acampanha também esteja preparada. E a gente espera que você que nos acampanha também esteja preparada. E a gente espera que você que nos acampanha também esteja preparada. E a gente espera que você que nos acampanha também esteja preparada.